Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. A palavra de Deus para este domingo está em Jeremias capítulo 32 versículo 17 Ah soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Meu querido, minha querida, a gente vive achando que nossa vida é cheia dos impossíveis, não é mesmo? Não são poucas as vezes em que nos perguntamos por que não conseguimos ultrapassar determinadas dificuldades mesmo quando pedimos auxílio a Deus. E já percebeu que oramos até com mais vigor quando achamos que algo é impossível? Pois bem, se você está enfrentando uma situação que parece impossível de ser contornada, que já está cansado de lutar há tanto tempo, saiba que uma coisa é certa. A solução nunca está em amedrontar-se diante do tamanho do problema, por maior que ele seja. Além disso, é uma péssima ideia se entregar, confessar que nunca irá sair desta situação. Pelo contrário, comece a emitir declarações de fé. Concentra a sua mente no poder de Deus e na sua palavra que diz que nada é impossível àquele que crê. É uma declaração ousada, sim, mas que só pode ser afirmada por alguém que acredita na soberania do Criador. Portanto, mesmo quando o seu dia estiver difícil, mantenha calma e não perca o ânimo para viver intensamente. Mantenha sempre a esperança no coração, acredite na vida, acredite em você, acredite que todos os dias coisas maravilhosas podem acontecer na sua vida. Acredite que boas coisas acontecem, mesmo quando nos deparamos com coisas más. Acredite em dias felizes, acredite que hoje pode ser esse dia feliz. E mesmo quando nos sentimos um pouco tristes, por qualquer que seja o motivo, podemos também nos sentir estimulados e ter ânimo. A vida é assim, a vida é isso mesmo. Não adianta também remoer a tristeza, os problemas. Não se pode mudar o passado, mas podemos usar das nossas experiências passadas para fazer um presente e um futuro diferentes. Por isso, acredite em você, acredite no seu potencial e acredite na vida. Não se apegue a sentimentos ruins, pois acredite que você terá tantas coisas boas na vida que não sobrará espaço em seu coração para sentimentos ruins. Eu acredito, portanto, acredite também. Assim, eu oro por mim, eu oro por você, por todos nós, com muita fé. Senhor, venho neste momento em vossa presença, pedir que todo o desânimo que agora se faz presente saia de minha vida. Pai misericordioso, retire do meu corpo tudo de ruim que me deixa triste, sem alegria de viver bem. Retire essa ausência de alegria, de entusiasmo e de tudo que atrapalha e tenta me levar para a tristeza. Que essas coisas saiam da minha vida agora, saiam em nome de Jesus Cristo. Senhor, que eu possa viver a vida sem me queixar de nada, mas que eu transforme os fatos negativos em aprendizado construtivo. Nos caminhos da dor, eu conquiste a paciência. Nas dificuldades, a perseverança no bem. No fracasso, a coragem de levantar-me. E nas pedras, eu supere todas com resignação. Por isso, Senhor, eu nunca me entregue ao desânimo, pois eu creio nas forças do bem criadas pela vossa vontade. Senhor, eu peço que, neste momento, a alegria se faça presente em minha vida. Senhor, seja a luz que me ilumina, seja meu guia, seja a minha força. Não aceito mais tristeza, não aceito mais desânimo. Recuso tudo o que me joga para baixo e que sai agora todo tipo de sentimento, todos pensamentos negativos, em nome do precioso sangue de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela companhia. E não se esqueça que o seu like, a sua participação, o seu gostei neste vídeo é muito importante. Se inscreva no canal se por acaso você ainda não é inscrito e compartilhe esta mensagem com seus amigos, com seus familiares e deixe também nos comentários o seu pedido de oração. Sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. Há-se um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e te ilumine e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Se assim, Deus permitir e um ótimo dia. O Senhor sempre te proteja e te proteja e te proteja.